História fora do normal. Esse garoto viajou o mundo adquirindo muita sabedoria. Agora está de volta à cidade. Bem-vindo à América. E vai usar tudo o que aprendeu para desvendar os mais intrigantes mistérios. Por mais que eu tente evitar, as encrencas sempre me acham. Série inédita. História fora do normal. Estreia nesta terça após Big Bang e a teoria no Teleseriados. Legenda por Sônia Ruberti